Oi, aqui quem fala é o Pingo, mestre Sala da Escola de Samba Vai Vai. Eu estou aqui para agradecer ao SRZD pela indicação de um dos melhores casais do Carnaval 2020 do Acesso. Estaremos nessa premiação junto com o casal do Tucuruvi e com o casal da Bum. Muito obrigado pela indicação.